O presidente Donald Trump acaba de anunciar que vai deixar o hospital na noite desta segunda-feira depois de uma internação de três dias para tratar os sintomas do Covid-19. O presidente tuitou, vou deixar o Walter Reed Medical Center hoje às 18h30, me sentindo muito bem. Não tenha medo do Covid, não deixe que ele domine sua vida. Nós desenvolvemos, sob a minha administração, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me muito melhor do que há 20 anos. Segundo os especialistas em saúde, apesar dessas declarações otimistas do presidente Trump, minimizando os efeitos do coronavírus, a situação não é bem essa. Afinal, até agora o vírus já matou quase 210 mil americanos e todo o cuidado ainda é pouco com o seu contágio, que pode vir a ser fatal. Trump foi tratado no Centro Médico Militar National Walter Reed desde a tarde de sexta-feira. O retorno dele acontece enquanto a Casa Branca ainda está aprendendo a lidar com o ascendente surto do vírus no complexo presidencial desde a semana passada, quando a secretária de imprensa Kelly McNally testou positivo para o coronavírus na segunda de manhã. Qualquer nova informação sobre este e outros assuntos, eu volto com o News for Life atualizando aqui para você. Combinado? Obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri